Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que ardem Em teu coração e não Se você não dorma